Boa noite a todos, quero saudar em especial duas mulheres muito queridas, que se não fosse casada e eu também, eu casaria com uma das duas. A Dalí diz que é minha amiga, minha contemporânea do sistema financeiro, na época em que eu era diretor jurídico do Banco do Brasil, era diretor jurídico da Caixa, por isso que a Caixa sempre teve muito mais charme em ser jurídico e conhecer por uma mulher bonita para comandar. De outro lado, eu quero, acho que eu vou falar em PM, de outro lado eu quero saudar a professora a Júlia, a Júlia Chimines, que era minha colega de magistério no IESB, onde eu a conheci, onde licionamos juntos há muito tempo. Você vê que o meu sonho era casar com uma loira, como o Sherry Stone não me deu bola, eu tenho espaço aqui ainda para uma das duas, uma já ficou viúva, eu espero a outra aqui, porque separada há muita vida. Não, não, eu quero dizer a elas que não se assustem, porque eu sou de uma família onde meu pai casou três vezes e por viúves, casou a primeira vez, teve um filho e ficou viúva, casou a segunda vez com uma viúva que tinha três filhos, teve mais um filho e ficou viúva de novo, casou com a minha mãe que era uma viúva de seis filhos, teve quatro onde eu sou mais velho. dizer, moral da história, na família Noronha o homem não separa, fica viúva. E eu já disse a Denimar e minha esposa que, pelo amor de Deus, não me decepcione, não quebre, não pode quebrar a tradição da família, tradição é tradição, é verdade, e não tem muito espaço de tempo não, vou casar mais duas, mas eu serei daqueles, como meu pai, que sempre no dia dos mortos leva lá um buquê de flores para cada uma, reza. A turma do fundo está me enxergando bem aqui, está ok? Então não preciso ir para... Bom, gente, eu tinha vários temas para falar com vocês, eu fiz um resumo de algo que eu já escrevi aqui. Eu tinha na área pública recurso especial, recurso extraordinário, eu tinha na área do consumidor, poderia falar o diálogo das fontes, eu poderia falar sobre direito bancário, podia falar sobre um monte de coisa, mas todo mundo já fala. Aqui, principalmente, vocês estão estudando recurso, estão estudando direito público, tem uma turma aqui mais pródica, estudando direito penal. Penal é muito bom, quando você fica famoso, até então é só calote. Eu resolvi falar sobre um tema que Brasília quase não fala. Brasília não é uma cidade ainda vocacionada para o direito privado, e isso tem no me preocupado muito, porque o Brasil está seguindo o Brasil. Direito material está ficando relevado a um segundo plano. Nós introduzimos no país um novo Código Civil em 2003, ok? 2002, com vigência a partir de 2003, e já não temos debate sobre o novo Código Civil, só na área de família. O resto é processo. Eu digo que a prostituição de direito está no processo, porque eu sou professor de processo e estou preocupado com o direito material, é porque a coisa está muito mal. E está mal mesmo no Brasil. E por que está mal? Porque nós pegamos o hábito da processualidade desde a década de 70. O Código de 70 introduziu o processo no Brasil, que é importante, é relevante, é gostoso, mas como é gostoso falar sobre processo, como é gostoso estudar processo. Mas o direito mais seria. Nós estamos com um Código Civil muito pouco debatido. Nós estamos com um Código Civil que, na realidade, gastou 25 anos no Congresso e passou nos últimos anos de atropelo, porque é assim que o então senador Antônio Carlos Magalhães. Mas um Código Civil muito desatualizado e as pessoas não notam. Não notaram isso em alguns pontos. Nós temos um sistema de garantia no Código Civil que é imprestável. De que vale garantia real, penhora, hipoteca, anticrédito, diante do crédito fiscal, diante do crédito trabalhista? Nada. Nada. Nós temos um sistema de garantia que a hipoteca, para você transferir, tem que fazer uma nova hipoteca num custo, num sistema de custo caro, elevado e burocrático. Nós não temos portabilidade das garantias. Nós não avançamos. Nós vamos encontrar aqui no Chile um sistema moderno, uma coisa de garantia hipotecária, você transfere por endosso. Tem coisas muito modernas. E garantia, vocês me perguntam, você tem mania de garantia? Que foi advogado do banco há 27 anos, há 20 e poucos anos? Não. Porque garantia é coisa que visa baratear a operação. Não só bancário, mas qualquer negócio jurídico. E nós não temos essa preocupação no Brasil. Nós não discutimos. Quem aqui participou, quem participou de um grande debate sobre o sistema de garantia no Código Civil? Ninguém. Os senhores conhecem anticrédito? Alguém já viu uma operação de anticrédito? Nem eu que sou jovem, nem meu pai que é mais velho, e nem você na Caixa Econômica, que é jovem como eu. Normalmente, nunca vi. Ninguém. Anticrédito está para o direito no mesmo modo que o Atlético Unido está para a Taça Libertadores da América. Nunca ninguém viu uma taça lá. Não tem? E nunca vai ter, porque, Deus queira, o campeonato vai prorrogar e o Cruzeiro não será campeão, mas o Atlético também não. Então, observe bem, nós temos no plano direito material uma série de deficiências que o jurista brasileiro precisa parar e pensar e olhar o impacto e a importância desses institutos. E aí está um sistema de garantia. E aí, um tema que me pareceu importante para o Brasil é o seguinte, e a unificação do Código Civil de 2003 no direito obrigacional? Nós tivemos uma efetiva ou unificação? Ou nós tivemos institutos do Código Comercial colocados em um livro de disposição do Código Civil? Alguém aqui consegue aplicar o tratamento dado ao título de crédito do Código Civil? Ninguém. Porque não tem. Não tem aplicação, porque título de crédito é todo tratado por lei extravagante, por lei especial, e o Código tem uma ressalva que não se aplica quando a matéria foi regulada por lei especial. E alguém tem título de crédito regulado por lei geral? Não. E olha o Instituto do Título de Crédito do Código Civil, que retrocesso. As operações comerciais é que é agilidade, mobilidade, e o Código exige o aval, exige no aval a ortoga conjugal. A marital e mulher, que é muito complicada, já muda o nome, ortoga uxória. Sofisticado, não é? Então, observe bem, isso foi, em termos de negócios, isso é retrocesso. No mundo comercial, isso é retrocesso. Lógico, o Código agora foi reformado, nós temos a Lei 12.441, criando a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI, foi um grande avanço. Há muito tempo nós perfilhávamos ou adotávamos o entendimento de que era necessário criar um patrimônio de afetação. Não sei se vai existir, se a Justiça do Trabalho vai deixar isso existir. Não é verdade? Eu não sei. Mas era necessário? É, tem que parar, precisamos parar daquela hipocrisia da sociedade por foto, que o cidadão tem 98% e a esposa tem 2% e quando você para é aquela briga por causa desse 2%. Não é verdade? Nós temos que criar algo que é a realidade. Um empresário individual tem direito de ter uma responsabilidade limitada submetida em razão do risco do negócio, submetido às atividades empresariais em razão do risco do negócio. E não ter que obrigatoriamente se associar a outro em empreendimentos médios e pequenos só para fugir dessa responsabilidade. É não conhecer a realidade das pequenas empresas brasileiras. É por isso que me parece deveras importante nesse país e neste instante, nós discutimos a introdução de um novo código comercial no país. E o nome é esse, não é um código empresarial, que a atividade comercial vai além da atividade empresarial, num conceito mais amplo. E nós perguntamos, mas vai sacrificar a unificação a tão propagada unificação do direito privado no código civil? Mas nós tivemos uma efetiva unificação? A lei das S.A. está lá no código civil? A lei da sociedade por corte de responsabilidade limitada, que foi revogada, era muito melhor do que o atual código civil, muito menos burocrático. Uma lei de 19 artigos, aprovada em 1919, que regulava maravilhosamente bem a sociedade por corte de responsabilidade limitada. E o que fez o meu velho ao código civil? Complicou. Pergunto, e começo por aqui, como falei na audiência pública, na Câmara dos Deputados. É da tradição do direito brasileiro a unificação do direito privado? Alguns sustentam com si, vão dizer, o projeto já previa a unificação, o projeto de teixeira de fleita. Está vendo, ele virou lei na Argentina, no Brasil não. Não pode ter tradição se não foi legislado. Não é da tradição legislativa a unificação. A unificação só veio acontecer com o código civil de 2002. Até então, nós tivemos um projeto de unificação em 40, nós tivemos um projeto de unificação do código das obrigações, que era um projeto diferente deles. em que nós tivemos uma comissão de notáveis juristas, dentre eles, Anny Guimarães, o Caio Mário da Silva Pereira. Mas isso não vingou. E eu pergunto, na atualidade, é ainda oportuno falarmos em unificação? Os pressupostos fáticos econômicos do país de hoje são os mesmos da década de 40, do nazismo na Itália, que levou à unificação? As relações entre empresas tinham a dimensão que tem hoje no mundo globalizado? Não, evidentemente que não, e todos nós sabemos que não. Lembrem, lembrem bem, a unificação se fez na Itália no fascismo de 1940, onde a economia italiana ainda era rudimentar, ainda que desenvolvida, comparada aos níveis atuais. Nós não podemos unificar com base na lição do passado, dos comercialistas de 1940, cuja formação era de 1800, da Revolução Industrial era o máximo que eles conheciam. Nós vivemos uma nova sociedade, com uma nova dimensão, com contratos de massas, regulados por um diploma que o Brasil tem maravilhoso, que é o Código Consumidor, uma das melhores leis da história deste país. Eu digo que é uma das melhores leis, não significa a melhor jurisprudência. Isso é outra coisa. Mas nós temos uma lei avançada. Temos uma lei para o futuro em matéria de Código. Mas e as relações entre empresas? Estão bem reguladas no Código Civil? Estão bem reguladas no Código Consumidor? Não. Código Consumidor, meus queridos amigos, Código Consumidor trata da relação entre pessoas diferentes. O Código Civil, o Código Civil, o Código Civil trata pessoas diferentes, dando uma proteção jurídica de modo a dar-lhes igualdade nas relações negociadas. O Código Civil trata pessoas iguais. Empresa com empresa, cidadão com cidadão, não se alega a relação de miserabilidade como regra. Se isso ocorre, tem instrumentos que permitem, em determinadas situações, se compensar essas diferenças dadas no campo processual juízo, como indecção do ônibus da pão. Mas não se estrutura um sistema protetivo nos moldes do Código Consumidor. E nem se diga que aplicou princípios do Código do Consumidor como o da boa-fé objetiva. E o Data Vênia, o princípio da boa-fé objetiva, nasce no pós-segunda guerra, Caolari já dizia, já tratava no seu direito das obrigações, um sistema que pudesse regular as relações comerciais, diante de uma Alemanha esfacelada, onde alguns sobreviventes economicamente estavam subjugando o resto da nação. Está aí toda aquela principiologia que está no Código Civil, a função social do contrato. Nada disso é novidade do Código Consumidor. Isso já vem na doutrina estrangeira e germânica, sobretudo, desde o pós-guerra. Em 1950, já se dizia isso com muita propriedade da Alemanha. Desde as obrigações de lá. O Código Comercial, o Código Consumidor explicitou no direito brasileiro regras que já se encontravam de forma insta, mas timidamente aplicada. Ele teve o condão, ele teve o sucesso de permitir que a questão fosse largamente discutida e, porque discutida, bem compreendida. Então, é oportuno, eu respondo a pergunta, sim. É oportuno criar, estabelecermos, legislar para criar, editarmos no país um código comercial. Porque a unificação não resolveu as relações empresariais e não poderia resolver que nós vivemos um mundo diferente do de 1940, do 1960, onde o país era eminentemente formado por uma economia... O país era eminentemente detentor de uma economia agrária. Com poucas indústrias. É verdade que, desde 1950 e no final de 1940, surge a base da indústria nacional, que é a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, Pugetúlio Vargas, que foi a base da indústria brasileira, a indústria do ar, que permitiu via a indústria automobilística e outras indústrias mais pesadas. Mas isso era muito incipiente na década de 1950. A economia brasileira, ela tem um... sofre um impulso muito grande na década de 70 e o país continua se industrializando, sofre o bate de um processo impressionário de 20 anos, até que ele consegue dominar e manteve, por mais incrível, e está aí a criatividade do empresariado brasileiro, às vezes tão criticado, das genialidades do econômico brasileiro, ainda num processo impressionário com um sistema de compensação, que nós chamamos de correção monetária, conseguiu manter um parque industrial ainda vivo, que não sucateou como sucatearam da Argentina, de alguns países da América. Essa sobrevivência permitiu que o país entrasse num novo modelo, num novo patamar econômico, que foi o plano real. sem tabelamento, sem congelamento, sem intervenção direta, apenas com dois pressupostos, câmbio variando com o mercado e contingenciamento do déficit público, redução do déficit público, um controle efetivo do déficit público. Deu credibilidade, então, às ações governamentais, chamou a atividade privada, mais o investimento público, a manter vivo o parque industrial que nós temos, que encontra num momento extremamente difícil hoje, faça a sua falta de competitividade diante daquela indústria subsidiada, daquela indústria do doping, que é a indústria chinesa. Onde há um doping social na mão de obra, o trabalhador ganha 50 reais e trabalha 10, 12, 14, como na Revolução Industrial. Eu digo, eu sou, por filosofia, defensor do capitalismo, que é o adotado da nossa Constituição. O juiz não tem ideologia, a ideologia é a Constituição que trata, e a nossa Constituição, felizmente, adota o sistema capitalista, mas não podemos, aí, um capitalismo tão selvagem como quis sair da crise, quis criar a China. Bom, essas regras do Código Civil não atendem às necessidades empresariais, não atendem os negócios jurídicos empresariais, tenho certeza disso. Não temos no Código Civil nenhum instituto que regula, efetivamente, os grandes conflitos empresariais, das relações entre empresa e empresa. Daí a necessidade de um Código específico, com principiologia própria, que regule realmente as relações do comércio. Não que regule comércio e consumidor, isso é matéria do Código Consumidor, mas que regule as relações entre as empresas, as relações entre os empresários e empresas. E não é. Com o Código Civil, com a concepção do direito societário encartada no Código Civil, concepção essa de 1950, 60, mas que, embora o Código seja de 2002, matérias trabalhadas lá na década de 60 e, quando muito, de 70, não é. Com aquelas regras que nós vamos resolver isso. Surge, sim, oportunidade, conveniência de se editar no Brasil um Código Comercial. Eu tenho dito por onde eu passo que, se nós, ainda que nós não venhamos a adotar um Código Comercial, a discussão, o debate sobre o direito empresarial, sobre o direito material comercial, já valeu. Já roubamos algumas horas da discussão do processo. E, quiçá, vamos entender da necessidade de voltarmos os nossos olhos ao direito material. de aprimorarmos institutos que foram tratados às pressas na aprovação do Código Civil, embora seja um bom Código Civil, mas não é a perfeição. Institutos que ainda não estão bem tratados em códigos setoriais, como o Código Comércio, como no Código Consumidor, e nem estão bem tratados em algumas vezes, como nos trata, como nos dá um outro código setorial, que é o da Lei das Desenhas. Tudo isso desperta a atenção do intérprete, do estudioso, para verificar que quando, e eu trabalhei por longo tempo como direito comercial, fui advogado do Banco do Brasil 22 anos, mas comecei muito cedo, muito jovem. Então, nós vamos ver que as grandes soluções das relações empresariais, quer com empresas nacionais, quer com empresas estrangeiras, estão fora do Código Civil. ou, às vezes, temos que buscar internar direitos estrangeiros, leis americanas, eu ingreso, fazendo contratos internacionais, que os contratantes, às vezes, sobretudo investidores, se recusam a aplicação do direito brasileiro, porque não tem normas modernas, que regulam o Código Civil, não há tempo, e acabam, por isso, estabelecendo fone de discussão nos contratos internacionais em Nova Iorque, e alguns pensam que é só por questão de morosidade, não é, é pela própria incidência do direito, a proteção que requer nas relações empresariais. E, outrora, nós temos que criar contratos atípicos, que não sabemos se a jurisprudência brasileira vai ou não, o juiz brasileiro vai ou não entender dessa possibilidade. Lembrando que é sempre possível, na medida em que vija o princípio da autonomia da vontade no país como ré. Mas tudo isso sugere um novo Código Comercial para o Brasil. Nós sabemos que o velho Código Comercial de 1850, que prestou um papel relevante, que, aliás, que, aliás, já tratava da boa fé objetiva, já tratava da boa fé objetiva, aquele Código de 1850, hoje, tem vigente apenas normas relativas ao comércio marítimo, ao direito marítimo, e não mais, e não regula mais satisfatoriamente. Daí, a necessidade da criação, já que a unificação legislativa do direito privado em 2002, não obteve o sucesso que se planejava, e, sabidamente, não se obteria, porque se unifica em 2002, na aprovação do Código Civil, mais um instituto elaborado com os olhos de 1940. Aliás, em 1940, aprovado, na década de 40, aprovado na Itália, lembrando que isso antecede, se retroage os estudos, desde o final da década de 30. Então, surge essa necessidade de que venhamos a criar um verdadeiro Código Comercial, e não apenas um Código de Empresa. Está-se além. Está um Código Comercial que regula o direito empresarial, mas que regula os contratos comerciais. Esta é uma importância que nós não podemos deixar. É preciso trabalhar em alguns pontos e a proposta do Código Comercial, de iniciativa, cuja minuta inicial é do grande professor da PUC-SP, professor Fábio Lua Coelho, grande especialista na área de direito comercial e direito privado, que também escreve sobre direito civil, mas prepondera. Salve. Chegando aí o nosso eterno ministro Gilmar. Tudo bem? Vamos arrumar um lugar. Ele veio aqui para me intimidar. Então, essa discussão, e eu participei desde o primeiro congresso, e estou pensando, e reconheço a necessidade da instituição de um verdadeiro, novo Código Comercial no Brasil, e, no momento, a necessidade de implementarmos, de valorizarmos o debate sobre o direito privado no Brasil, o direito material no Brasil. Por essa razão, no Conselho da Justiça Federal, nós estamos organizando, e aqui vai uma propaganda, não espero que não me comem por isso, mas estamos organizando o primeiro jornada de direito comercial no Brasil. E por que? Nós tínhamos, tradicionalmente, a jornada de direito civil, que continuamos a ter, tivemos no ano passado, e vamos ter em março do ano que vem. e vamos ter um direito comercial. Alguns perguntam, os menos afeitos, por que direito comercial na Justiça Federal, mas o Juiz Federal decide sobre o registro de empresa, o Juiz Federal decide sobre propriedade industrial, o Juiz Federal decide sobre direito material e na área comercial e empresarial também. Então, como incentivo até do debate do direito material, nós estamos fazendo duas jornadas, uma de direito civil, que está aqui um dos membros da Banco, o professor Paulo Rocha, um dos coordenadores da jornada de direito civil e uma de direito comercial, como está lá com o professor Tepedina, direito civil, o professor Fábio Lhoa, na coordenação do professor ministro Rui Rosada, direito comercial. E com o professor Assis, do Paraná, ou seja, nós pegamos o que tinha de melhor. Nós não vamos fazer um sistema de palestras. A jornada tem um outro propósito, é a discussão interativa. Então, nós temos salas de debates, propostas e debates sobre direito comercial. Vamos ter sobre direito comercial, assim como já temos sobre direito civil. Então, eu volto aqui nessa oportunidade a falar sobre o que se propõe com a instituição de um novo código comercial no Brasil. Primeiro, superar a insuficiência normativa da unificação realizada pelo Código Civil de 2012. efetivamente, é preciso corrigir o quanto antes essa insuficiência normativa que o Código Civil, e não podíamos esperar que o Código Civil tivesse aptidão para regular todas as obrigações comerciais, descontratos comerciais. nunca foi da nossa tradição, não é da nossa tradição o fato de Teixeira ter colocado o seu projeto que não foi adotado, como lei, que não, como lei, o nosso abenço 4.016 de autoria do Código Civil lá, não quer dizer que isso seja da tradição do direito brasileiro. Tradição é aquilo que foi implementado, é aquilo que foi efetivamente legislado, e não temos nenhuma legislação antes de 2002 de unificação. nós precisamos traçar alguns detalhes que o Código, que o projeto do Código quer enfrentar, quer tratar, dentre elas eu destaco alguns pontos, como o registro público de empresas, esse registro no Brasil hoje é muito deficiente, quando há uma impugnação, registra a impugnação, nada fica documentado no registro, isso cria um problema para quem vai negociar com a empresa nas questões societárias, tem uma impugnação, mas não se sabe com o seu conteúdo, então se adota agora uma correção por princípio da segurança jurídica, não permitir nenhuma anotação, enquanto não resolvida essa questão de impugnação que surge nos registros públicos. Me parece que é hora também de avançar, saímos de uma coisa do passado que é o fim da firma ou denominação, ou seja, nós temos o sistema brasileiro, hoje, nome de empresa, nós temos firma e denominação, isso justificava em 1800, justificava até no começo de 1900, não nos dias atuais, o projeto, então, modernizando a visão hoje das relações negociais, põe fim nas organizações societárias, põe fim a figura da firma, as empresas terão apenas denominação. Muito importante, mas deveras importantes, é o estabelecimento de um prazo único de prescrição nas relações obrigacionais comerciais, seja societário, seja no plano de contratos mesmo comerciais. Nós sabemos que a tendência mundial, foi assim na reforma na Alemanha, foi assim na reforma do Código da Itália, a tendência mundial é, em nome da segurança jurídica, enxugar, diminuir os prazos prescricionais. E o novo é o Código Civil brasileiro, ater-se a isso e reduzir os prazos prescricionais, não ter mais prescrição internária, é absurdo. Esperar 20 anos para empugnar o negócio jurídico. Olha, nós sabemos bem que os negócios jurídicos, ou seja, as relações jurídicas nascem com o propósito de se colocar um fim, de cumprir o seu papel e desaparecer. Não se pode eternizar os vínculos, a eternidade dos vínculos gera insegurança jurídica, insegurança jurídica, prejudica a ambiência negocial. Por essa razão, o projeto que se discute na Câmara dos Deputados propõe a unificação do prazo prescricional no prazo de cinco anos. Ou seja, se propõe a unificação da prescrição no prazo único de cinco anos. Prazo razoável, para que todo mundo exerça a sua pretensão. Para que todo mundo faça valer a sua pretensão. Aquele que não exige num prazo de cinco anos sugere à sociedade que, diante da sua inércia, que não tem mais interesse. Daí a necessidade de buscarmos a estabilidade nas relações jurídicas. Observe bem, aqui nós temos um exemplo típico, esperar 20 anos para impugnar a correção monetária da cadeneta de poupança. É uma surpresa geral. 20 anos, se diz para um banco agora, no décimo nono, na última hora do décimo, finalizaram o décimo nono, você tem que pagar uma diferença de correção monetária. Quem comprou ações desse banco para suponho que não tinha mais essas demandas, e agora é surpreendido com o impacto no passivo desse banco e um número enorme de demandas. Isso só tem um condão de gerar a insegurança jurídica. Nós não estamos mais no mundo da escrita, da escrita manuscrita. Nós estamos no mundo da digitalização. daí a necessidade de criarmos regras ou suportes eletrônicos para a realização de negócios jurídicos. O Código procura exatamente isso. Criar títulos de crédito, escrituração, regularizar esses tipos de contratos para que possam ser feitos de forma eletrônica. olha, não tem nada mais arcaico, nada mais arcaico do que nós falarmos em letra de câmbio, nota promissória ou duplicata manuscrito. Não há nada mais arcaico que falar em cartularidade pensando em papel. o mundo requer que cartularidade receba um influxo num novo substrato social, que são os negócios eletrônicos. E nesse influxo nós temos que falar em cartularidade como algo que se realiza no mundo digital. ou seja, o suporte eletrônico. Não é razoável, eu discuto às vezes, isso muito no período do Tribunal de Justiça, o banco teria que ter cuidado de examinar, duplicar, não existe mais tempo para isso. Se desconta milhares de duplicata no banco, uma empresa entrega um borderou, uma relação de borderou contendo 500, 600, mil títulos por dia. Imagine se pode num negócio jurídico atuais onde se multiplicam as relações de consumo e geram faturas e consequentemente descontos. Se pudesse um banco ficar examinando um por um cliente, olhando a cartularidade, olhando... Nós teríamos o quê? Embaraçamento dos negócios. O mundo é digital, o mundo é eletrônico. Nós aqui hoje carregamos o iPad. Eu não leio mais livro sendo que possível eu compro livro eletrônico para ler aqui no avião. Não tem que carregar aqueles volumes enormes, aquela obra sua de três volumes desse tamanho. Aqui. Eu vou contar no meio eletrônico, aquele volume todo, que é muito bom, por sinal. Acabo de realizar um negócio. É verdade. Quem vai viajar com oito, com três? Primeiro, se você pôr na mala, agora 27 quilos, você já vai pagar esse ano. Então, nós temos que mudar o quê? O mundo está da comodidade, a informação é que vale, a informação tem que chegar no modo mais fácil, ágil, daí a gente ter iPad, ter iPhone, ter tudo. Nós temos que fazer aquilo que o consumidor necessita, precisa. Então, observe bem, é preciso que esses contratos tenham um respaldo legal. E o Código Comercial quer regular isso, quer dar um suporte eletrônico às contratações comerciales. Isto é deveras moderno e deveras importante. Bom, nós temos diversos tipos de sociedade. Sociedade anônima, sociedade por código, o Brasil, o modelo mais utilizado ainda é a sociedade por código sem responsabilidade limitada, ou a sociedade anônima de capital fechado. O Código adotou um critério. O Código adotou o critério de estabelecer como sociedade padrão, que se aplica a todos os demais, a sociedade anônima como modelo. Qual modalidade sociedade anônima como modelo para suprir as regras da sociedade por cota, da sociedade comandita, das demais sociedades? A sociedade anônima de capital fechado é que mais se aproxima da sociedade anônima. Vamos ter normas da sociedade por código de responsabilidade, mas naquilo que houver omissão, suprir-se como de regras da sociedade, buscando-se a norma nas regras da sociedade anônima de capital fechado. O Código adentro é um dos pontos mais nevral do direito societário brasileiro, que é a alienação do poder de controle. Na sociedade aberta, alienação de poder de controle importa na convocação de todos os interessados para ele. Ou seja, nessa sociedade tem a obrigatoriedade da oferta pública da aquisição das ações. Mas o que é alienação do poder de controle? Quando lidamos com a sociedade anônima, as ações de controle, porque tem o controle, isso significa do que tem um poder político maior, do que tem um poder político de influenciar, de gerir a sociedade, de estabelecer o destino da sociedade, quem detém esse poder tem ações de valor maior do que aquele que se apresenta como um mero investidor. Hoje, a venda do controle nessa sociedade importa na necessidade de oferta pública. o código propõe acabar com isso. Isso será uma questão relegada aos estatutos. Se a sociedade entender que deve, que o estabeleça. Se não, que deixa aberto. Mas isso influencia, influencia muito o mercado de ações. Influencia, influencia até nos investidores institucionais. Os fundos de pensão vão saber precificar a ação de controle que tem oferta pública e a ação de controle que não submete mais a oferta. Onde não tiver, a venda do controle se faz contratualmente independente da chamada oferta pública. Onde o contrato estabelecer, onde o estatuto estabelecer que a aceleração depende da oferta pública, faz. então deixou como uma mobilidade estatutária. Não se cabem aos acionistas ou constituírem a sociedade ou reformarem o estatuto determinar isso ou não. Isso não tem nada a ver. A alienação do controle não tem nada a ver, nada a ver com a gestão da empresa em si. Tem com o controle que é outra coisa. nós não podemos dizer aí que nós estamos ferindo regras de gestão corporativa. Não. Nós estamos aqui modificando regras de controle, de precificação de ações, de valor patrimonial. e se os senhores soubessem quantas demandas existem no judiciário brasileiro por briga de vendas de ações que são enormes de controle e que têm um condão de prejudicar a atividade empresarial, que coloquem em xeque investidores, vocês vão concluir que é melhor que não tenha mesmo essa regra como obrigatório. Ah! Eu gostaria de chamar a atenção que é a minha eterna preocupação com as obrigações trabalhistas da sociedade. A proposta traz aqui uma cautela. Bom, a justiça do trabalho, acho que um dia o Supremo vai ter que falar sobre isso, ela acabou com as empresas de responsabilidade limitada. Não existe. Hoje, o que eu vejo no Brasil, eu não existe. O cidadão que foi sócio de uma empresa há cinco anos, seis anos, já saiu, de repente, está adorando. Os seus bens bloqueados, sua conta bancária bloqueada. Vai ver, é uma ação trabalhista de quando ele já não era ou era, mas a ação entrou depois e acabou que a justiça do trabalho bloqueia tudo e supera a personalidade jurídica. Está sempre superando, não importa o motivo. Se não tem, eles inventam. Eu me preocupo muito com o que isso é um desestímulo da atividade empresarial, porque importa num aumento substancial do risco do empresário, que haverá de perder não só aquilo que investiu, mas aquilo que tem como reserva pessoal. Isso não é bom. A limitação da responsabilidade surge no mundo comercial como um incentivo ao investimento, um incentivo ao exercício da atividade empresarial e não como restrição. O que propõe, em linhas gerais, a proposta do novo Código Comercial? Limitar. Limitar essa responsabilidade aos sócios, aos controladores e àqueles que detêm mais de 10% do capital social, ou seja, de participação nas empresas, inclusive sociedade anônica. Mas aí limita essa responsabilidade e aí de uma maneira até inteligente. Há um montante dos lucros recebidos, dos dividendos recebidos. Se eu recebi 100 mil ou no total que participei da empresa, eu não posso responder por 500, 600, 700, porque eu não logrei proveito. A responsabilidade restará limitada na proporção do proveito logrado. de veras inteligentes a proposta. É preciso estancar essa superação ilimitada da responsabilidade dos sócios na justiça do trabalho, na justiça acima, nas execuções fiscais. O fisco vai no mesmo caminho. gerando perplexidade e temor. Participar de uma sociedade comercial é um risco muito grande pelas regras que têm prevalecido, quer no campo fiscal, quer no campo trabalhista. Mas uma novidade também, deveras, interessante, nos coloca a proposta do Código. Nessas hipóteses de insuficiência do patrimônio empresarial e do limite de recebimento dos sócios com mais de 10% de oferimento dos valores que receberam com participação no lucro, seja título dividendo ou qualquer outro título, se insuficiente essa massa patrimonial, se estabelece uma execução concursal dentro do direito de trabalho. Não é suficiente apagar todos os trabalhadores que restam que se faça um concurso. Abandona o princípio do pior tempo do porto de oriúrio, ou seja, da ordem da prelação das penhoras e se adota um princípio da par condício creditório ou da paridade ou igualdade dos credores dentro do processo secretarial. Isso permite, de certa forma, igualar todos os credores trabalhistas. Outra proposta deveras interessante, deveras interessante, é o Conselho de Administração. Hoje, pela lei da SA, só pode ser membro do Conselho de Administração o Acionista. Eu, por exemplo, que nunca tive dinheiro para investir em ações, não é verdade, o que tive que fazer quando fui membro do Conselho de Administração de algumas empresas que o banco me nomeava, na época era do Banco Brasil. Me passava uma ação. Eu tinha uma ação para ser membro do Conselho de Administração. Olha, o direito moderno, contemporâneo, fala em gestão profissionalizante, em gestão profissional. então não precisa ser um acionista. Eu posso ser dono de um banco e não querer ser o gestor dele. Por que que eu vou pôr alguém para ser o presidente que vai sentar no Conselho de Administração, que vai exercer uma função de gestão, ou seja, profissionalmente, tem que ser acionista. Nunca se arrumou uma razão nos tempos atuais. Se falamos de modernidade, se falamos de gestão profissional, isso tem que ser superado. Então, o Código propõe a eliminação dessa regra. Qualquer pessoa eleita pela Assembleia Geral será membro do Conselho de Administração, independente de ser ou não acionista. O Código propõe algo que já foi resolvido, que é a sociedade empresária unilateral, unipessoal, a lei 12.441, que criou a EIRELI, ou a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, já resolve essa questão. E, por último, nós temos dois pontos. O primeiro é dizer que tira a sociedade em conta de participação de modelo societário. Isso não será mais sociedade, porque sociedade não é. O que nós temos em conta de participação? Simplesmente um contrato de investimento. Então, conta de participação sai da modalidade de contrato societário e vai para o contrato, para os contratos comerciais. É esse o papel da sociedade em conta de participação. O que nós temos é, na realidade, investimentos. Nós temos um contrato de investimento e como tal deve ser tratado. E uma proposta bem inovadora, bem inovadora, nós precisamos aprender a desjudicializar no Brasil. Então, nós temos uma tendência enorme para que tudo corra pelo judiciário. Por exemplo, a execução fiscal, eu acho que poderia ser feita fora do processo judicial. Só as impignações deveriam ser levadas ao poder judicial. Ao poder judicial. As execuções da Europa, nos códigos mais modernos de processo, vêm sendo desjudicializadas. Tem agentes encarregados de realizar e a proposta do Código Comercial. E ocorrendo a chamada crise da empresa, em que ela perde a sua fluência financeira, ela tem dificuldade de pagamento, permitia suspensão unilateral para discussão com os credores. Lógico, asseguradas as cautelas necessárias e o poder de acesso judiciário para evitar as flores. Mas por que que eu tenho que propor um processo de recuperação da empresa judicialmente? Por que que eu não posso? No passado era pior, porque se eu reúno os credores para propor, já era causa de decretação da falenda. Por que que eu não posso? Uma empresa publicar edital, convocar os seus credores e traçar um plano de recuperação. Eu digo que se nós levássemos a sério as crises de empresa no plano legislativo, nós teríamos muita empresa recuperada. Nós temos uma lei de recuperação que é uma falácia, uma lei de recuperação que não proíbe o afastamento do empresário nocivo da sociedade. Nós temos uma lei de recuperação que não estimula os credores a convolar, a converter os seus créditos em ações, em participação na empresa. Olha, eu diria aos senhores, nós pegamos o MAP que quebrou. Com uma lei inteligente, o MAP não teria credido. Os credores teriam afastado o dirigente gerador da crise com assumido o controle e convolado os seus créditos em ações. Mas quem vai fazer isso se lá permanece aquele que levou a empresa a falência? A insolvência? Nunca. E até porque nós não entendemos uma coisa que o americano entende muito bem. Empresa falida não tem dono. O dono são os credores, não são mais os credores. Quem está em déficit patrimonial não tem patrimônio positivo, só tem o seu patrimônio é garantia dos credores. Já pertence aos credores a bem da verdade. A execução se faz com um meio de formalizar isso. Então, nós precisamos repensar todo o processo concursal. e aqui vem uma semente, aqui o projeto do Código propõe uma semente, uma semente desjudicializada, de podermos contratarmos empresas especializadas que pudessem reestruturar ou fazer uma engenharia financeira e econômica da empresa a permitir a compolação de dívidas em participação e ações, desonerando o custo dessa empresa, tornando-a competitiva. Nós temos empresas cuja planta industrial é excelente e ela tem competitividade, mas a ausência de capital não permite adquirir todas as vantagens que o sistema de produção possa conceder. Resultado, empresas falidas com sucateamento do pacto industrial. Isso nós não paramos para repensar no Brasil. E até porque quando se fala que credores vão participar, vão convolar e vão assumir, o devedor já fala que está sendo passado para trás, que é um sistema muito crucial, que não se dá oportunidade e o sistema atual é oportunidade para o devedor. Tudo depende da opinião do devedor. O devedor requer recuperação se quiser, se não quiser, a falência se tornou mais difícil, o resultado é a quebradeira constante de empresa, onde um processo de falência que nunca termina, raramente termina, eu digo que o processo de falência no Brasil ele é arquivado, mas não termina, raríssimos os processos de falência que eu vi acabar e eu mexi com muitos no Banco do Brasil, o processo de falência acaba sucateando e só vem a oferir vantagem, não aquele que investiu o capital na empresa, que vendeu para a empresa, os trabalhadores da empresa, só recebe o síndico, o advogado do síndico e outros meia dúzia de espetalhões, quando não os parentes do empresário mediante ações trabalhistas. Isso não pode prosperar num país que quer ser moderno, que precisa desenvolver a sua economia, que quer atrair, quer ser um centro moderno de produção. Penso que a oportunidade é ímpar. A introdução de um novo código comercial permitirá uma discussão ampla na sociedade brasileira como um meio de retomarmos o estudo do direito material, propiciando via segura de contratações nesse país. Aí sim, teremos a desejada segurança jurídica para a realização dos negócios comerciais. Eis em síntese que eu tinha a falar de uma proposta de um novo código comercial para o Brasil. Quero agradecer o IBD, na pessoa do ministro Gilmar, da professora Júlia, da doutora Dalide, que é minha amiga de muitos anos, como eu já disse, do professor Atalá Correia, que não é parente da Dalide Correia, e dizer o prazer de estar aqui mais uma vez nessa casa que é uma fonte de ensino, uma fonte de pesquisa. O IBD se caracteriza por ser não mais apenas uma escola, mas um centro de pesquisa aplicado. E a gente fica feliz quando vê o lançamento dos livros hoje das monografias dos cursos de mestrado, dos pós-graduação. Isso, sim, é o papel da Universidade brasileira, que precisa ser valorizado em todos os rincões da terra brasileira. Muito obrigado. bem, boa noite a todos. Caro ministro João Noronha, professor João Noronha, Caras Patalá, Dalide, Júlia, senhoras e senhores aqui presentes, é com muita alegria que hoje nós tivemos essa aula verdadeiramente magna do professor João Noronha, trazendo um tema novo, exatamente essa questão do novo código comercial, no momento em que nós discutimos tanto esse novo projeto de Brasil, essa nova fase do Brasil, é extremamente importante identificar esses nós institucionais e tentar desatá-los. Creio que hoje nós vimos um desses nós institucionais muito claros, João Noronha mostrou quanto uma legislação obsoleta acaba por comprometer o próprio desenvolvimento econômico e daí a necessidade então de fazermos e incentivarmos a revisão da legislação. Eu creio que todos nós aprendemos hoje muito com essa abordagem claríssima, até eu que já não tenho muita vivência há muitos anos no direito privado, acho que consegui aprender dada a clareza e a simplicidade dos exemplos que João invocou aqui. Eu só queria realmente agradecer a essa aula que foi realmente uma aula magnífica. Boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.